Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme Seu Filho. Eu vou falar para vocês sobre um dos filmes mais difíceis que eu assisti nos últimos tempos. É um filme muito complicado, não complicado de entender a história, a história é muito simples, mas é muito pesado, é muito difícil de aceitar as atitudes dos personagens desse filme. É mais um filme espanhol que tem um elenco que eu já conheci alguns dos personagens ali. Nessa história nós vamos ter um pai, um médico renomado, ele é um cirurgião muito famoso, requisitado. Ele recebe uma notícia horrível de que o seu filho adolescente, um ótimo filho, um ótimo menino, que tinha uma relação muito linda com esse pai, muito amoroso, muito carinhoso com a família, esse filho acaba de ser espancado, brutalmente espancado, em frente a uma boate na balada ali. Está entre a vida e a morte lá no hospital onde ele trabalha. Ele fica desesperado, por mais que ele seja um homem calmo, tranquilo, ele fica completamente desestruturado e ele toma uma decisão. Ele decide se vingar com as próprias mãos, fazer vingança, já que a polícia não consegue encontrar quem foram os culpados por esse espancamento. Ele descobre que foram vários meninos, então ele vai atrás de um por um desses meninos e toma uma atitude, assim, muito drástica. Esse é aquele típico filme que mostra do que o ser humano é capaz de fazer em situações extremas, no que uma pessoa calma e tranquila é capaz de se transformar conforme mexem com ela, mexem com o filho dela. Esse filme é terrível, ele é agonizante, você fica, assim, angustiada, vendo a preocupação daquele pai, a angústia que ele está sentindo. E as atitudes que ele toma também são muito fortes, assim, muito fortes. E uma das atitudes que ele toma, se você não é pai, se você não é mãe, você não vai entender de jeito nenhum essa atitude que ele tomou. Se você é pai ou mãe, você ainda vai ficar assustado, mas vai conseguir tentar entender, pelo menos tentar entender o porquê dele ter feito aquilo, de ele ter agido tão, assim, movido apenas pela emoção, pela raiva e pelo desespero. Totalmente desesperado, essa é a palavra, ele agiu no desespero. As cenas finais, assim, uma atitude que ele toma também, outra atitude que ele toma lá no final é horrível. Essa você não vai concordar de forma alguma, de jeito nenhum. Ela foi horrível, mas ao mesmo tempo você consegue tentar se colocar no lugar dele e ver o que você faria. É muito complicado se colocar no lugar dele, porque você não iria, talvez, você não iria agir como ele agiu, mas também não ficaria imune a todo esse sofrimento. E no finalzinho, a última cena desse filme, ela é assim, é muito marcante, é de partir o coração, porque você vê que tudo aquilo é amor. A violência que surge naquele homem, as atitudes extremas que ele foi capaz de fazer, foram todas movidas pelo amor. Nossa, é... me arrepio, assim, de lembrar desse filme. É um filme bem difícil, bem complexo, na parte psicológica do ser humano, assim, que vale muito a pena ser assistido, mas se prepara pra te impactar. Esse filme é bem impactante e muito marcante. Então, essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se você já viu, conta aqui pra mim, aqui embaixo. Tenta não deixar spoiler, ou se você for falar alguma coisa com spoiler, dá uma sinalização, vários pontinhos, assim. Escreve lá embaixo pra quem ainda não assistiu, não entendeu o que se passa ali de tão grave nessa história. Beleza? É isso aí. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilha com seus amigos, pra que todos fiquem sabendo que tá rolando esse especial V da Netflix aqui no canal. É isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!